Entoemos o hino 609 da Arpa Cristã. 609. Vitória a Deus dará-me, eu sei. Vitória a Deus dará-me, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus. Glória a Deus dará-me, eu sei. Glória a Deus dará-me, eu sei. Fidelidade a Cristo, louvando o nome de Deus.